O Croce tá ficando louco? Minecraft é um lixo? Vamos ver o vídeo do Croce, React Croce Cara, o Croce tá vestido de... Eu gravei aquele vídeo do Resident, aí gravei esse em seguida, é por isso que eu tô com a mesma roupa E com essa cartola maravilhosa, olha só, cartolinha aqui, ó Esse cabelinho horroroso Ele tá defendendo Minecraft, na verdade Mas Minecraft é bom, cara Minecraft é bom As pessoas que jogam Minecraft que são idiotas Que são retardadas hoje em dia Mas Minecraft é um jogo sensacional, cara Você consegue fazer um monte de coisa ali no Minecraft Você consegue desenhar, você consegue fazer uma hula dentro do Minecraft Nem todas Nem todo jogador de Minecraft é Felipe Neto Não, eu tô falando das pessoas que acabaram popularizando Porque o jogo ficou... o Minecraft ele ficou popular Porque realmente dá pra você fazer coisas incríveis ali dentro Aí depois, né? Aí depois começou a... os retardados começaram a invadir o Minecraft, né? E fazer retardadice dentro do jogo Né? Aí que... é... esses malucos começaram a retardar... monarque, né? Começou a fumar maconha dentro do jogo Aí a galera veio e começou a jogar essa porra e ficou ridículo Como tudo nessa vida Vamos ver o... fazendo um vídeo aqui, eu tô lá fazendo stories. Até quantos minutos o Cross fica xingando os outros aqui? É, então me sigam lá, que vai ser bem legal. Rapaziada, eu quero fazer hoje um vídeo com vocês falando a respeito de Minecraft. Olha só, esse brucutu, esse ogro aqui, vai falar de Minecraft? Sim, vou falar. E é o seguinte, rapaziada, eu vejo muita gente querendo julgar e zoar as pessoas que jogam Minecraft. Inclusive eu era um dos caras que zoavam, né? Vocês me conhecem. Eu falava, caralho, mano, você tá jogando essa merda? Você tá jogando isso? E eu era burro. Eu só consigo definir isso. Porque quando você julga, né, tem um pré preconceito, viu gente? Não é preconceito, é um pré de pré, conceito de algo, né? E quando você tem um preconceito de algo, você é burro. Porque você não mexeu, você não teve experiência e ainda assim você quer opinar sobre só pra ser o legalzão e o descolado e ter assunto, né? Você quer ter assunto com alguém pra não se sentir de fora de um grupo. Eu sei como é. E também tem as pessoas que jogam e não gostam. Leonardo47. Vira Prime. Nossa, então elas existem, tá, gente? Tô falando de todo mundo que jogar o Minecraft vai achar incrível, vai achar legal. Agora, eu quero falar um... Ele tá visto de Slash, eu acho. Ou de Undertake. Agora eu quero falar um bagulho pra vocês. Eu acho que Minecraft é um jogo incrível, tá? E eu não quero colocar a minha opinião em cima do seu gosto, não quero te fazer gostar de Minecraft, eu só quero dialogar e trocar uma ideia a respeito disso mesmo, que eu acho que é um tema importante, né? O principal argumento da galera que não gosta de Minecraft é que é um jogo quadradinho e de criança. Ah, é um jogo quadrado, é um jogo de criança, eu não gosto, não sei o quê. Mas eu acho isso idiotice, sabe? Porque... E essa é a minha opinião, tá? Todo mundo tem o direito de não gostar. É... Porque, cara, Minecraft é um jogo pra você... É o jogo pra quem gosta de exercitar a mente, tá? Porque existem vários tipos de jogos, né? Existe o jogo de terror, existe o jogo que é o jogo pra você jogar pra relaxar, existe o jogo que é pra você dar tiro, existem vários tipos de jogos. E o Minecraft, ele é um jogo tanto pra você relaxar um pouco, quanto pra você exercitar a sua mente. O Minecraft, ele te dá uma... uma porrada de coisas pra você fazer e poder criar e exercitar a sua criatividade. O problema, é que hoje, tá? Eu não tô falando de quem jogou e não gostou. Eu tô falando do idiota que olha o jogo e fala, ó, é de criança, né? A opinião dele é mesmo que é minha, mano. Então é importante que vocês saibam que hoje dentro do Minecraft, você pode construir várias coisas de várias maneiras e com vários materiais. Inclusive, esse cara que fala que é um joguinho de criancinha, um joguinho facinho, vai dar pra esse cara construir, né? Fazer uma construção utilizando aquele material, aquele circuito que você tem que fazer pra ligar um no outro pra ver se esse cara faz. Não faz, porque é burro. É o burrão. É o burrão que só joga COD. É o burrão que só pega a mão no mouse e fica atirando, assim. Aí quando você dá um jogo de verdade, um puzzle, um jogo um pouco mais difícil, o cara não sabe. Porque assim, é diferente, rapaziada. O cara desiste do puzzle do Drake. Uma coisa é você ser bom num jogo de tiro, num Fortnite, um jogo de reflexo, de memória muscular, e você ser um cara bom em jogos. Tá entendendo? É diferente você ser um cara bom de raciocínio, bom de raciocínio, isso é um cara inteligente. Isso é diferente. Bom raciocínio e inteligência são coisas completamente diferentes. Por exemplo, você vai ver, vamos pegar um cara bom e pegar o Ninja. O Ninja joga pra caralho o Fortnite. Vamos pegar o Shroud. O Shroud joga qualquer FPS, foda. Se você der, por exemplo, um puzzle, um jogo mais difícil pro cara matar um boss, ter que memorizar um Dark Souls, seja lá o que for. Ele é burro. Vou falar do Bloodborne. Se você der um Bloodborne pro cara jogar, ele não joga. Ele não vai... O Shroud é burro pra caralho. Já percebi essa porra já também. Teve um game que eu vi de puzzle, que eu vi o Shroud jogando. Caralho, era muito burro, mano. O Resident Evil, esse último que saiu aí, Resident Evil Amnesia, o Shroud, ele foi jogar porque era FPS. Aí ele, pô, tava jogando pra caralho lá, caralho, a movimentação dele no jogo era foda. Ele era muito rápido. Mas aí teve aquele puzzle do olho, né? Tem uma parte que tu chega lá na parede e aí tem um bicho assim, uma estátua. Aí o boneco fala assim, essa estátua tá faltando um olho. Aí tu vai lá no copo e pega o olho. Aí o Shroud, caralho. Ele pegou o olho e ele não sabia que ele tinha que botar na porra. Porque essa porra é a... é a... memória muscular dele. É o cérebro dele que já derreteu o cerebelo dele. Ele não sabia. Ele ficou preso na demo. Aí a mulher veio, aquela bruxa, ele queria atirar no cara. Ela tá totalmente atrofiada a cabeça dele. E esse cara é o... o pro player, é o melhor jogador do mundo. O cara não consegue jogar. O cara joga o... o Call of Duty, o caralho, mas pegou o puzzle do olho ali e fala, caralho, fudeu, onde é que eu vou botar esse olho? Não sabia. É foda. Vai conseguir. Porque o cara só tem a memória muscular pra um tipo de jogo que é o FPS. Ou seja, você vai... se você acha que é, ah, aquele cara é o... o Shroud jogando é o cara pica. Põe ele pra jogar um joguinho merda. Tipo, zerar um Mega Man. Você vai ver o pouco e ele vai sofrer. Não, mano, é o Kroos. Nem você zera o Mega Man. Vai tomar no cu. Não mete essa não, Kroos. Caralho, eu duvido que tu zerar o Mega Man 1. Caralho, o Mega Man 1 é uma pica, filho. Mega Man... Mega Man... Tipo, se o cara não jogou todos e ele lembra a ordem dos inimigos... Tipo assim, Mega Man 3. Qual é o primeiro? O do peão que tu tem que matar. Aí depois tu vai seguir na ordem. Até o cara achar o primeiro, filho... Caralho, o maluco fica extremamente estressado. Caralho. Aí pra tu pegar um cara que te explica jogador de games, tu tem que falar assim, Kroos, tu vai abrir uma live. Eu vou te dar um Mega Man. Tu vai baixar ele na hora aí no emulador e vai zerar. Duvido. Não zera. Não zera. Não, até zera, mas depois de muito tempo jogando. Caralho, porque Mega Man é um jogo filha da puta, cara. Filha da puta. Mas tipo assim, uma vez eu vi que naquele Kids React, sei lá uma porra dessa, os caras pegaram as crianças que jogavam Fortnite, o caralho, os caras eram picos, os caras não conseguiam passar a primeira fase do Contra, mano. Caralho, Contra eu zerava sem fazer uma sexta de 30 vidas. Contra eu zerava sem fazer uma sexta de 30 vidas. Agora, Mega Man, Mega Man eu zerei, o X é facinho, o X fizeram pra criança retardada. Mas o Mega Man, a série original, puta que me pariu, eu zerei quase todos. Mas é uma foda. Por exemplo, fui jogar agora em Ferrujadão o 11, pô, não consegui zerar não, cara. Não consegui zerar, é difícil pra caralho, ainda mais em live com a pressão, os Prime botando pressão que vai tirar o Prime se eu não... Aí, o Augusto, se falar mal do Mega Man X não vira o Prime. Isso porque ele já não é a Prime. É a Prime fake do DK, vou fazer uma fézinha no DK e venho aqui cantar de galo. Memória muscular não tem nada a ver com ser inteligente, com resolver, com resolução de ambientes, de jogos, seja lá o que for. Por que eu tô falando isso? O Minecraft, ele sim, ele pode ser um jogo infantil, criança pode jogar, claro, e a maioria é quem joga, eu concordo. Agora, você pegar e julgar o jogo como merda porque você não gosta ou porque você acha que é criança, aí além de ser burrice é egoísmo, né? É o que você gosta é pronto e o que você não gosta é lixo. Não é assim. O Minecraft, isso tudo que eu tô falando é a minha opinião, eu gostaria de ouvir a sua. Eu sou mais ou menos assim, Croix, se você quer ouvir a minha opinião. Tudo que eu gosto é bom, o que eu não gosto é lixo. Eu sou um cara extremamente preconceituoso. Por favor, deixa a sua opinião. Aqui embaixo vai ser bem legal de saber. É importante que vocês saibam que o Minecraft, ele é um jogo, como eu falei, é um jogo pra você exercitar a sua mente. Existem construções lá, cara, que pra você fazer você tem que ter um puta conhecimento de arquitetura mesmo. Tem cara que é arquiteto que gosta de jogar no Minecraft, montar coisas e tal. Então é um jogo muito inteligente e é por isso que ele se mantém forte até hoje, cara. Se você pegar canais de Minecraft hoje, os caras que são focados em construções, os caras são estourados porque até hoje é um jogo que ensiga a criatividade não só de criança, mas também de adulto. Mais uma vez, isso não quer dizer que você não possa, que você possa ter... Mas tipo assim, o Minecraft, esses canais da galera que constrói, acredito que seja mais arquitetura, ele exagerou. Que exagerou, cara. Tá fumadão, Carlos? Caralho, aquela porra é pica. Nego faz umas paradas absurdas no Minecraft. Absurdo. Teve um cara que fez um computador gigante no Minecraft, cara. O cara fez um processador dentro do Minecraft. Aí, fala tu aí. Fala tu. É bizarro, cara. É bizarro. Só que o problema é que Nego elevou o nível do Minecraft chegou ao nível universitário, tá ligado? Aí Nego usa o Minecraft pra namorar, pra criar ali o bonequinho, faz aquelas historinhas idiotas e tal. E a parada da construção, aí faz aqueles historinhas, historiezinhas ali de adolescente. As construções ficam pra militar, usa pra fazer militância no DCE da UFRJ. aí acabou que a criatividade das construções fica de lado. Se tu pegar o Felipe Neto, o que o Felipe Neto sabe fazer dentro do Minecraft? Deve saber menos do que eu. Não, deve saber menos do que eu. Agora, porra, dá pra fazer muita coisa, cara. Tem a parada de lógica. É, dá pra você fazer a porta lógica ali. O maluco fez um 6502 no Minecraft. rodava jogos do Apple 2 e do Commodore 64. Aí, tem muita coisa pica dentro do Minecraft, cara. O problema é que o nego faz isso aí. O problema é que os caras viram, ah, cara, ele é um jogo de criança que dá pra você construir. Aí, eles começaram primeiro a roubar o conteúdo dos outros. Começaram a roubar o conteúdo dos outros. Aí, depois, começou a fazer os próprios conteúdos merda deles. Bota, é, infantilizaram o jogo que era um jogo que tinha um visual de criança, mas não era um jogo só pra criança. Pô, aquilo ali, cara, se tu desse uma criança pra desenvolver a cabeça dela pra criança ficar... Imagina tu chegar na... Tu tava dando uma aula de lógica matemática na escola lá pra criança de 3 anos, né? 3 anos já aprende lógica? Eu acho que já, né? Quando a criança tiver aprendendo só importa a lógica. Aí tu fala assim, pô, o trabalho de casa vai ser no Minecraft. Vai ter que fazer lá as portas lógicas lá. Né? Vai ter que dar as entradas e você vai ter que me dar qual é a saída lá. Eu quero que você faça uma porta lógica funcionando direitinho. Chor! Aí a... A criança vai e faz a parada da Minecraft, entendeu? É maneiro, cara. 3 anos não sabe nem falar direito. Que isso, cara? Minha filhada com 2 anos já fazia porta lógica e o caralho. Essas crianças aí tão muito... A criança fica vendo Maria Clara em JP, aí fica retardada essas crianças de vocês aí. O bolho já fazia... É porque a criança em vez de ficar assistindo o show da Luna, que é foda, show da Luna tu aprende várias paradas. Eu botava o bolho pra ver o show da Luna e eu ficava lá caralho. Então é assim... Porque dá várias explicações, mano. Tipo da... da bananeira. Eu não sabia que tu planta... Tu planta uma bananeira, a bananeira ela vai se espalhando por debaixo da terra e cresce várias bananeiras, cara. Cês sabiam dessa porra? Eu não sabia não, tu só planta uma. Aí ela vai... Ela vai abrindo assim por debaixo da terra e vai virando várias bananeiras. Aí vira aquelas porras cheias de bananeiras, mano. Não sabia dessa porra não. Tem várias explicações. Vamos lá, Croix. Vamos lá, Croix. Ter jogado e não gostado. O problema é quem não jogou e julga pela aparência. Isso é burrice. Né? É... E eu tô fazendo esse vídeo justamente porque o que eu mais vejo aí, né? é o Zogrão. Ai, que jogo de criança. Ai, que jogo merda. Esse cara, esse cara é o mesmo bobão que joga LOL. É o mesmo cara que joga Dota e aí se acha o adultão. Falou a verdade, Croix. Eu jogo Dota e LOL. Eu sou muito foda aí. Joga Warzone. É uma merda, mas o LOL é foda pra caralho. Ah, mas são jogos de... O LOL é estratégico, né? Mas são os estilinhos do jogo. Por exemplo... O LOL é estratégico, né? Tu bate... Tu bate... Corre. Aí depois tu volta, bate mais um pouquinho e corre de novo. Aí depois tu vai lá, bate mais um pouquinho no cara e corre de novo. Aí depois tu vai lá e bate, 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 bate. Aí corre, 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 corre. Aí bate, bate, corre. Super estratégico, o LOL. O LOL é muito estratégico. Eu não jogo LOL. Eu... A minha percepção que eu tenho de LOL é que é um jogo merda pra caralho. Porque eu deixo... Porra, você é preconceituoso, Croix. Eu acho uma merda. Você é preconceituoso. Quer dizer que é? Você não joga o game. É porque eu não joguei. Agora o cara quer cravar, bater na mesa, que é um lixo, uma merda, porque ele viu o gameplay e tal. Só que o cara não entende a real função. Por exemplo, eu sei que no LOL não é só um joguinho coloridinho, bonitinho, cheio de poderzinho, mais diazinho, que você fica ficandozinho na tela pra fazer ataquezinho. O CS, quem sabe definir, ele é dinossauro a game. É um shooter raiz, tático e clássico. Shooter raiz, tático e clássico. CS. Shooter. Eu sei que o bagulho tem toda uma complexidade, os caras montam estratégias pra ir atacar o outro, e aí tem coach. Eu sei de tudo isso, só que os caras... Eu gostei desse visual do Croix, Carlos Maltz, né, cara? Ninguém sabe quem é Carlos Maltz. Faz em questão, por quê? Porque é fácil bater em Minecraft. É fácil. Porque ninguém... Coin Master. Ninguém quer porra nenhuma. As pessoas só querem xingar e detonar tudo. Isso é da internet. As pessoas querem acabar com a vida das outras na internet e não é diferente com o jogo, né? Ah, não gosto. Quem gosta disso aí é idiota, é criança. Então, assim, eu aprendi a respeitar o Minecraft porque eu passei a jogá-lo e entendê-lo. Pô, a Croix, você quer impor o seu gostinho pessoal, né? Com os amigos construindo, fazendo construções. Por exemplo, quando voltar agora a Piracite, eu e o Arma X, vocês sabem, o tema nórdico, eu gosto muito do tema de viking, não só do tema viking, mas dos deuses nórdicos, Odin, enfim, todos. E a gente vai fazer uma porra de um assentamento viking. Já é um plano. E é muito gostoso fazer entre amigos. Então, é um jogo que o co-op é muito bom, cara. É muito gostoso você brincar de criar, você exercitar sua mente. Cretos, né? Cretos é deus nórdico, eu acho. O Croix tá meio desatualizado na história nórdica. O Cretos já matou todo mundo por lá, já. Isso é muito bom, cara. Tem cada construção foda que você consegue fazer e eu vejo muito julgamento, muitas pessoas julgando o bagulho sem ao menos tocar, sem ao menos jogar. Ah, Croix, mas por que você tá fazendo esse vídeo? Pra que você pare pra entender um pouco de que quem joga... Cara, o maluco jogava essa porra, mano. O maluco jogava essa porra no trabalho, Minecraft, cara. Esse cara velho pra caralho. Ó como é que era. Ficava lá Ragnar do Meia, Igo, que eu já contei aqui pra vocês, Zang, o maluco do laboratório ficava todo mundo jogando Minecraft. Eles fizeram o servidor lá no trabalho. Ainda pedia pra eu liberar as portas no final. Não libera aí, pra que, cara? Não, porque o filho do enteado lá do Ragnar do Meia jogava de casa. O moleque na época devia ter oito anos, sete anos, sei lá. Caralho, aí tô eu lá com o maluco tudo jogando, né? No horário de trabalho. Aí de repente ligo o filho do enteado lá, do Marcelo, chorando, mano. Lá pro setor. Ah, eu quero falar com o Marcelo, não sei o que. A mulher dele pegou o telefone. Caralho, Rodrigo, cadê o Marcelo? Eu, caralho, o que foi? Eles estão sacaneando, eu esqueci o nome do moleque. Caralho, esqueci o nome do moleque. Eles estão sacaneando fulano no Minecraft. Aí eu, caralho, eu não acredito nisso, cara. Aí eu peguei e desci. Eu falei, qual foi? Aí o maluco, porra, o Zang, Zang era um gordo louco que tinha lá, que parecia o Zang F, né? Ele era meio vesgão, assim. Caraca, estranhão o Zang. O Zang, ele criou, ele fez um buraco onde o moleque spawnava que dava na lava. Aí o moleque ficou no spawn, ficou spawnando e ficou no loop infinito. Aí o moleque começou a chorar, cara. Aí ligou pra lá chorando, porque os moleques ficavam sacaneando o moleque. Aí eu, caralho. Falei, cara, vocês velho pra caralho, filho, cheio de coisa pra fazer. Os caras jogando Minecraft no trabalho, sacaneando o moleque. Dava aumento pros caras. E aí, eu não ligo, tá? Você quer falar que eu sou bobão, que eu sou merda, porque eu jogo Minecraft? Valeu, Sam. É a mesma coisa que eu falo dos Resident Antigos, tá ligado? O cara só vai entender o que a gente tá falando quando ele jogar. Tem que jogar, cara, porque aí você vai sentir o feeling. Tem que jogar e não é jogar que nem a bunda. Jogar pra aprender o bagulho, aprender o que cada parada faz que eu duvido que você vai achar um jogo merda. Eu duvido, é muito difícil. Você pode falar, não é o meu estilo, mas falar que o jogo é uma merda, você não vai se você entender. Agora, aquele Minecraft do Lego, pô, por que não funcionou aquela porra, né, cara? Eu achava a ideia melhor, porque eu realmente não gosto do gráfico do Minecraft. Mas o do Lego eu achei muito mais foda e não funcionou, né? Valeu, traída da própria consciência. O que eu tô fazendo da minha vida? Isso é Prime de ouro, cara. Aprenda a dar valor às coisas, cara. As pequenas coisas da vida. Lego Worlds, esse aí mesmo. Não funcionou, né? Eu prefiro o Lego do que o Minecraft. Tem um também que é o do Dragon Quest, já viu? O nome acho que é Dragon Quest Minecraft. Porra, sim. Não é? Lego 1SA. É, Dragon Quest Builders. Isso aí. É... O DK não gosta de Lego, né, cara? O DK não devia ter Lego quando eu era pequeno, cara. Caraca, Lego é o brinquedo mais legal do mundo. Até hoje eu brinco de Lego. Tem vários Lego aqui em casa. Quando as crianças vêm aqui, né? De vez em quando eu fecho a porta aqui e fico brincando de Lego sozinho, mano. Eu tranco a porta. Quem é minha namorada não vê eu brincando de Lego, né? Senão... Senão é foda, né? Senão eu não posso criticar o Cabeçulinha com aquele óculos tamanho família. Por que vocês acham que o Cabeçulinha nunca fez um vídeo de óculos 3D? Já perceberam que o vídeo que tem de óculos 3D no canal do Cabeçulinha é com a Nilce. Por que aquela porra não deu na cabeça dele? É. Tem um vídeo do BR que o BR mora do lado da casa do Cabeçulinha. Tem um vídeo do BR filmando. Mano, tenta sim, mano. Ai, Cabeçulinha, como não cabe nesse teu cabeção, Cabeçulinha? Mano, você tem que fazer assim, nossa. Que cabeça carnosa, mano. tem esse vídeo naquele canal Controle 2, sei lá. É um vídeo secreto. Aí o... O... Tiveram que botar na Nilce, né? Cabeça de... Parece ser uma televisão de 29 polegadas de turbo. Vamos lá. Parecendo aqueles caras querendo vender, né? Mas não, joga o que você quiser. Tô falando tipo assim. Da Gradiente. Minecraft não é um jogo ruim, mas nem aqui nem na China, tanto é que é um... Cara, Minecraft é foda pra caralho, tá ligado? Porque ele é um jogo... Eu costumo comparar o Minecraft com a Pixar. Aí você deve estar assim, caralho, o cara é doido. Mas a Pixar, ela consegue fazer animações que teoricamente são pra crianças. Vai você, o véião da minha idade, 30 anos, vai você assistir o... Viva La Vida lá, Viva La Festa, com a tiazinha mexicana. Live La Vida Louca. Vai você assistir Thor Story. Irmão, você termina em prantos. E o Minecraft tem essa pegada. Ele consegue pegar um público infantil, mas ele consegue hipnotizar os adultos que sabem que dá pra fazer umas construções fodas lá dentro. E eu gostaria de entender o que você é. Você que não gosta, por que você não gostou? Mas fala a verdade. Fala a verdade. Não mente. E você que gosta, por que você gosta? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Eu queria fazer esse vídeo já de Minecraft há muito tempo porque eu vejo que é um julgamento bobo, sabe? Só porque é quadradinho e tal. Eu vou botar aqui no cross, vou responder aqui. Eu não gosto porque eu não sou mais criança. eu não gosto porque eu não sou mais criança. Eu queria ser criança. Sério, porque quando você é criança você tem tempo, cara, pra fazer a porra toda, tá ligado? Você tem tempo pra fazer as paradas? Se na minha época existisse essa porra Minecraft, cara, talvez eu jogasse bastante, assim. Eu sempre quis aprender a jogar Minecraft, mas eu não tinha tempo. Aí eu pensei assim, eu não tenho tempo? Presta atenção, como é que essa dica é séria? Eu não jogava Minecraft porque eu não tinha tempo porque eu tinha que estudar e trabalhar pra ganhar dinheiro. Mas se eu tivesse jogando Minecraft e fazendo vídeo, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Pegaram? isso aí. Pega a visão. agora... ... ... ... Obrigado.